Música Todos os anos o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulga índices que são indicadores de qualidade. Dois deles são o conceito preliminar e o índice geral de cursos, que retratam o desempenho das graduações e também das instituições de ensino, como a Universidade Federal do Vale do São Francisco. O CPC divulgado nessa última avaliação corresponde a cursos da área de exatas, licenciaturas e áreas afins. Na última avaliação do Ministério da Educação, foram analisadas 11 graduações da Univasf nas áreas de ciências exatas e também licenciaturas e bacharelados. Do total, 4 receberam nota 3 e 7 ficaram com o conceito 4, no índice que vai até 5. Nós somos uma universidade jovem, estamos agora em 2019 entrando para o 15º ano de funcionamento acadêmico. Isso demonstra que tanto nossos cursos de graduação como de pós-graduação em Instituto Sense, eles vêm melhorando a qualidade ano a ano. Então isso nos enche de orgulho, ao mesmo tempo que nos dá uma responsabilidade para continuar avançando cada vez mais. De certa forma, isso também ajuda o aluno que está fazendo a escolha do curso a decidir melhor, porque a partir desse índice ele vai poder escolher melhor os cursos mais bem avaliados. Um dos cursos mais bem avaliados foi o de Engenharia de Produção. Em 2014, a graduação recebeu nota 3 e em 2017 saltou para o índice 4. O índice reflete um conjunto de atributos. Ele reflete não só o aprendizado dos estudantes, mas também a qualificação dos professores, a infraestrutura de laboratório e toda a estrutura de suporte que a universidade oferece. O IGC, Índice Geral de Cursos, é calculado com base, entre outros fatores, no conceito preliminar de cursos e também nas notas dos programas de mestrado atribuídas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. No último índice divulgado pelo INEP, no fim de 2018, a Univásfio obteve conceito 4, sendo que o máximo também é 5. É enriquecedor demais para o currículo da gente, para a vida, para a atuação profissional, estudar numa universidade como a Univásfio e ainda mais com o conceito 4. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte disso.